Oi, amores, tudo bem? Iniciando aqui mais um vídeo no canal, dando continuidade ao vídeo de ontem, né? Como vocês viram, eu comecei fazendo uma limpeza aqui em casa, daí comecei pelo quarto, depois banheiro e faltou a cozinha. Geralmente eu gosto de começar a limpeza, eu gosto de começar pela cozinha e vindo, né, pros outros cômodos. Mas a cozinha tava tão bagunçada, a pia tava tão cheia de louça, e como eu tava gravando, então eu comecei pelo quarto, que foi mais rápido, deixei a cozinha por último e acabou não dando tempo, né, porque toda hora tem que parar pra dar atenção pra Laura, às vezes dar mamada, alguma coisa pra ela comer, então acaba sendo bem mais demorado. E aí deixei pra tá fazendo hoje aqui junto com vocês, né, pra finalizar esse vídeo. E agora, gente, são quase 4 horas da tarde, e agora que eu vou conseguir, né, tá gravando aí pra vocês, vindo pra na cozinha, porque, olha, o dia hoje foi de bastante luta, viu? A Laurinha tá numa fase que eu já comentei com vocês, não sei se é salto de desenvolvimento, não sei se é pico de crescimento, porque tem, tudo tem nome, né? E assim, ultimamente ela tá aprendendo bastante coisa, muita coisa mesmo, então eu não sei o que acontece com ela, se deve ser o pico, né, de desenvolvimento, já confundi o nome tudo, né? Enfim, quem entende do assunto sabe o que eu tô falando, então ela tá numa fase que ela fica muito grudada em mim, às vezes ela tá fazendo alguma coisa, ele tá brincando, tá assistindo, já começa a gritar, já começa a chorar, já vem, gruda nas minhas pernas, e é uns berros que ela dá, sabe? É uma fase bem complicada mesmo, sabe? Muito difícil. Quem tem criança aí de 1 ano vai entender o que eu tô falando, gente, porque não é só eu que passo por isso, não. Mas enfim, né, gente, são fases que a gente tem que passar, dizem que essa fase vai até os 3 anos de idade, eu tô aqui pensando que quando chegar até os 3 anos de idade meus cabelos já vão estar branquinhos. Então bora lá aproveitar essa oportunidade aqui, né, que ela tá quietinha, tá tranquila, e ir lá limpar a cozinha e finalizar esse vídeo. Bom, gente, eu já dei uma adiantada aqui e lavei a pia, porque a pia tava bem encardida, daí lavei com candida, bicarbonato e sabão em pó. Aí deu uma clareada boa nela. Aqui essas partes pretas que eu citava com uma cola de silicone ainda tá, ou essas partes que tá, porque ainda a cola não saiu, que eu tô tentando tirar pra poder passar um rejunte por cima, pra daí não cair água aqui embaixo. Aí eu organizei aqui os temperos. Aqui esses porta-temperos eu ganhei da minha sobra, que fofinho. E ali eu organizei aqueles produtos ali, que são os que eu uso, né, direto, frequente. Não posso deixar debaixo da pia, porque a Laurinha tem acesso, então ela sempre pega quando eu deixo alguma coisa. Então eu preferi deixar ali em cima. Aí agora eu vou lavar o chão, porque o chão tá bem sujo, né, dá pra vocês verem. A cozinha, né, é o lugar que mais suja o chão, por, né, mexer, tá sempre mexendo com fritura, essas coisas, acaba ficando engordurado. E vou limpar o armário. Ali eu coloquei a louça, eu não sequei, deixei ela escorrendo pra depois só guardar. Bora lá, gente, força! Música 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 Já finalizei aqui a minha limpeza E já está de noite, acabou anoitecendo, né, porque eu já comecei tarde. A Laurinha tá ali, sentadinha no carrinho, comendo uma bolacha. Ali na parede tem até uma marca ali, ó, que ela deixou carimbado ali também, com mão suja de bolacha, de chocolate, mas nem deu tempo de eu tirar. Pelo menos de resto tá tudo limpinho. Deixei meu mope ali. Tá tudo bem limpinho. Já tem uma loucinha na pia ali. Eu queria ter limpado o azulejo também, mas não deu tempo, né, mas não deu tempo, né, porque já ficou a noite, então é muito trabalhoso, eu deixo pra fazer outro dia, né. Mas, de resto, aquela bagunça que tava aqui na cozinha, né, que tava irreconhecível, né, tava tudo bagunçado, bem suja, já deu uma melhorada no visual, né, não? Olha a Laurinha ali. Laura. Dá oi. Oi. Não quer dar oi? Não? Então, gente, é isso. O vídeo acabou ficando longo, né, porque faxina é bem demorada, ainda gravando fica mais demorada ainda, né. Então, tive que dividir aí em dois vídeos, né, como vocês viram. Espero muito que vocês tenham gostado, que sirva de inspiração para vocês que são mães assim como eu, que tem, né, uma rotina assim super, né, daquelas, né, e que vocês não fiquem desmotivada, né. Eu, muitas das vezes, fico desmotivada, não vou falar que eu não fico, eu ainda fico muito desmotivada, porque realmente não é fácil, assim, é bebê de um lado, é marido do outro, e a casa virada de ponta cabeça. Então, a gente fica assim, meu Deus, o que que eu faço, né, fica naquela. Então, muitas das vezes, só de ficar reclamando, a gente acaba perdendo tempo, né, em buscar a solução. Meu marido sempre costuma dizer que não é para reclamar, que é para focar na solução, porque se você foca no problema, o problema perde-se. e realmente ele tem razão. Então, eu tô tentando aí focar na solução, e mostrando para vocês, para vocês, né, fazerem aí também isso na casa de vocês. E eu vou encerrando o vídeo por aqui. Beijinhos e até o próximo vídeo.